Ó, primeirinha do ano, poeta dos loucos, o medley segura, vai vendo Só quem já passou veneno, sabe o que eu tô dizendo Chorando e ninguém tá vendo, noite longa no sereno Mas na beira corta o vento, bolso leque de duzentos Eu tô pouco mais marrento, tô de gome aqui, cara Tô de agradecimento, pela luz que se propaca Tinha um arrependimento, aquela que esnovada E o nariz de que a sorete, no giro de molde estrada E os leques dos eves, faz então nessas danadas E os leques dos eves, faz então nessas danadas Os menores da favela, tirando onda Enferrando de Noronha as bebezonas Mas subem só pra minha coroa Hoje nós é boa Papai abençoa Hoje nós é boa Papai abençoa Os menores da favela, tá tirando onda Enferrando de Noronha as bebezonas Mas subem só pra minha coroa Hoje nós é boa Papai abençoa Hoje nós é boa Papai abençoa Hoje nós é boa Papai abençoa Aí família Acessa lá no canal Certo leque de Luz X Quatro músicas novas Postar vários medias pra vocês aí, certo? Tamo junto Papai Papai abençoa